Ensinou uma banda enxora Balazão, galera da Corpo e Água Dos profissionais de educação Tamo junto Isso aqui não é profunda não É um joelho de banda estilizada É um joelho de banda Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de ferro no meu coração Mas a madrugada vem me procurar Repara só um laço e uma distração E se o corpo pede a minha Mas a madrugada vem me acompanhar Mas tá enchendo palmas A capa vai botar Roupas pela casa No cheiro do amor do ar No cheiro do amor do ar A vida errada Na casa desesperada Tocou pela casa E nunca vai me encontrar Então vem me procurar Vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não O que é de ferro no meu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu quero só um laço e uma distração Eu sei que você fala por aí que não é de ferro no meu coração Mas a madrugada A madrugada vem me procurar Vamos lá Vamos lá A madrugada vem me procurar A madrugada vem me procurar Vamos lá A moça especial pra galera da segurança do princípio militar Gostam de mover o marcando presença Apenas de contas eles controlam o caos Bora Le abraço pro GF pra você Essa banda não é de outubra não É só de cachorro de manéu Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno periado Até o garçom sentiu meu fato aí já ligo É que agora eu só venho sem você Talvez não tenha que estar juntado Eu tô falando sério Eu não sou de ninguém Mas se você fizer eu quero Prevente com a espinha Nem pensar em festa Eu não tô me convivem Mas se bem me quera Vamos pra tudo junto Juntar que já era Deus me livre Mas se bem me quera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração de espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração de espera Uma você especial para o meu amigo Que galera aí ó Da Caxias Caxias show Caxias Hermes Meu amigo Mário E Raíssa Eu tô com a vida Eu tô em casa Leu bola Fala Obrigado.